E aí galera, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento, aí, inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, aperta a carrapeta aí, antes, durante e depois, para a gente ficar mais à vontade. Que mergão é esse aí? Olha aqui, para tudo, para tudo. Ainda bem que a galera não estava lá, que a galera hoje ia pegar no pé da rapaziada, com todo o respeito ao time do Flamengo, mas não jogou nada contra uma portuguesa que nada jogou. Mas o time do Flamengo não acertava, cara. Por isso, se a galera está lá, 60 mil pessoas dentro do Maraca, para ver aquele primeiro tempo, e para ver aquele mais da metade do segundo tempo, sem aquele brilho, sem aquela vontade, estava ali, estava, de repente, até pensando o seguinte, daqui a pouco nós damos uma apertadinha aqui, vamos fazer um gol e fazemos o segundo, acabou o jogo. Mas não é assim que, às vezes, a banda toca, não é. O time do Flamengo jogou bem? Não jogou. Não jogou. Não trocava, estou discutindo no primeiro tempo, não trocava três passes. Trocava, recebia, trocava, mal. Recebia, lançamento, dominava, mal. Foi todo o primeiro tempo assim. O Jesus estava desesperado, do lado de fora, e com toda a razão. Xingou, gesticulou, deu vínculo nos copinhos, e com toda a razão. E com toda a razão. A gente escutava os gritos dele, como escutava também os gritos do treinador da portuguesa, que montou o time da portuguesa aqui atrás. Claro, ninguém, hoje, ninguém sai de igual para igual para jogar com o Flamengo. Não sai. Ninguém. Não é o Palmeiras, nem o Palmeiras. Nem o Palmeiras. O Palmeiras vai se segurar, e vai a base contra o ataque. Ataque, tudo bem. Mas, de peito aberto, ninguém sai contra o Flamengo. Primeiro, que o Flamengo tem toque de bola rápido no meio do campo. Tem um ataque veloz, e qualquer pessoa, quem quiser, qualquer time, quem quiser sair, de qualquer jeito, primeira bola esticada, já vai tomar um gol. Tá certo? Então fez bem o time da portuguesa. Ela se fechou. E tentava o contra-ataque com o Cafu e com o Xai. E ainda o Adriano, que se entra a bante. Virava mexia, um desses três, estava lá na frente, para receber o lançamento. Tá certo? Para receber o contra-ataque. Que, de vez em quando, saía bem, de vez em quando, não saía. Mas estava dentro do contexto, né? Que foi montado pelo treinador da portuguesa, e muito bem montado, para segurar esse time do Flamengo. E aí, o que que acontece? Perdi a bola. E ele não queria saber da defesa, nem do meio do campo, o time da portuguesa. Ele voltava aqui, na sua intermediária. Então ele fechou a intermediária, tá certo? Fechou, tá fechado, meia lua da grande área, e a área também. Tanto é que essa galera do Flamengo daqui, passava para cá, para poder jogar. Porque lá não jogava. Lá não jogava. E lá não tinha jogo. Porque a bola não aparecia. Dos homens de meio do campo. Tocado, tocado. Oitenta minutos de pós-de-bola. E o goleiro da portuguesa, Milton Rafael, não pegou uma bola. O que que é que eu adianta você ter? Oitenta por cento de pós-de-bola, se você não chegou ali. E ali é que tá a mina. Ali é que tá a mina de ouro. Sem aquele pedaço ali, tá certo? Você não consegue nada. Aqui, vai ficar jogando três dias. Três dias. Então, bem fechadinho, aí ficaram Arão, Everton Ribeiro e o Diego a tocar aqui. Everton Ribeiro via, Diego se adiantava um pouco, pra se juntar lá na frente ao Pedro, que não fez nada ou nada fez. Por quê? Aí o português pediu. Você tem que se movimentar mais. Ele tá pensando que tem. O Gabigol não tem. O Gabigol se movimenta. Mas lá, bem aqui, de vez em quando ele tá ali, bola que a defesa moveu. Ele tá ali, não é o Pedro. O Pedro é um ponto de referência. Um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. Mas nesse, tá? Nesse círculo aqui, ó. Não traz o Pedro pra lá. Ou não leva pra lá. Ele não traz pra cá. Aqui ele não sabe. Ele sabe nesse círculo. O que meia, outra meia, centroavante. Agora eu tenho que chegar nele. Aí ele vai botar aquele corpãozinho. E aquela altura toda, escolhendo dos zagueiros, pra fazer a tabela. Ou pra fazer a jogada pessoal. Tá certo? Embora ele não tenha essa habilidade toda, que tem um arrascaeta. Que provou no segundo gol, no segundo tempo. Fechando a partida. E é o meu craque do jogo. Sabe por quê? Pela capacidade dele. Pela inteligência dele. Ele tá ali no meio? Esse sim. Ele sabe sair pro jogo. Se apresenta. Pela bateu no pé dele. Deu um giro. Eu já vou falar sobre isso. E faturou o segundo gol. Mas o Pedro não tem essa habilidade. O Bruno Henrique tem essa habilidade. O Vitinho tem essa habilidade. Mas o Pedro não tem. Então, esse primeiro tempo foi marcado por isso. Pressão, pressão, pressão. E não acertava dois passos. Não acertava três passos. Pois o Pássaro que é o importante nesse time do Flamengo. Nesse sexteto aqui. Arão. Hébertor Ribeiro. E Diego. Três. Três de pleno. Arrascaeta. Bruno Henrique. E Pedro. Não sei se eu vou botar Pedro nesse sexteto. Então, tira o Pedro. Pedro fica ali pra receber essa bola. Esse toque de bola. Ou a bola cruzada. Que é o forte dele. Forte. Algo. Cabeceia bem. É ali. Só que ele estava muito bem marcado pelo Marcão. Pelo Dilcini. Então, já dificultou por cima. Então, por cima não dá. Aqui embaixo. Pode tirar ele. Então, o que que aconteceu nesse primeiro tempo? Aqui. Tomaram um susto de sete minutos o Adriano. Fora na área. Só. Dez minutos. Hébertor Ribeiro. Tabela com o Diego. E ele chutou mal. Dezessete minutos. Aqui tá. Eu botei aqui. O goleiro da portuguesa não pegou na bola. Flamengo. Toque. Saída de bola. Rápida. Até aqui. Até aqui pra lá não tinha rapidez. Por quê? Porque o time da portuguesa tava todo plantado lá. Mas eram laterais, cara. Mas eram laterais. Os homens de meio do campo. Os laterais. Pra dentro. Então, saiu o técnico que queria a movimentação do Pedro. O Pedro não pode se movimentar desse jeito. E aí, vinte e nove minutos. A primeira tabela. Boa. A Ascaeta. Bruno Henrique. Recebeu do René. Chutou e o goleiro defendeu. Aí veio. Contra-ataque. Trinta e três minutos. Cafu com o Chaio. E demorou pra trocar a bola pro Adriano. Se troca a bola pro Adriano, tem um problema. Por quê? Porque o Flamengo foi todo. De qualquer jeito. Era o que a portuguesa queria. Pra base de contratado. Trinta e seis minutos. O René cruzou. Bruno Henrique de cabeça. Muito boa defesa do Milton Rafael. Trinta e sete. Bruno Henrique. É de Tom Ribeiro. Que perde sozinho na pequena área. Aí acabou o primeiro tempo. Aí o segundo tempo, o português desesperado. Deve ter dado problema, vou dizer de novo. Deve ter dado problema lá dentro do vestiário. Porque o português estava desesperado. E a torcida não tinha. Pra dar pressão. Se vêsse a pressão da arquibancada, os caras lá dentro das patrulhas iam pular. Realmente. Segundo tempo. Segundo tempo. Segundo tempo acontece com o seguinte. Treze minutos saiu o Diego. Doze minutos. Doze minutos. É que Michael Douglas, o contra-ataque lá pela direita. Aí começou a abrir o olho do time do Flamengo. Lá pela direita. Sozinho. No contra-ataque. É o que eu estou dizendo. Abriu aqui. Porque está todo lá em cima. Cruzaram a bola. Entrou sozinho. O Michael Douglas. Dominou. Lateral esquerdo. Dominou a bola. Bateu. Diviou no ar. Finha. E entrou. Primeiro gol. Michael. Doze minutos. Aí veio. A substituição. Saiu o Diego. Entrou o Vitinho. Pra dar uma pressão pelas laterais. Saiu o Pedro. Entrou o Mishael. Aos nove minutos. Nesse segundo tempo. Você já tem. Dois pontas. Rápidos. E é pressionar. É pressão nos dois. É jogada nos dois. E aí. Começaram as principais jogadas. Do time. Do Flamengo. Aquele marasmo. Acabou. Aquele marasmo acabou. Eu até coloquei aqui. Eu coloquei. Aqui. Eu até coloquei aqui. Então fica assim. Mishael. Vitinho. Arrascaeta. E Bruno Henrique. Esse é o ataque que todo mundo quer. Que a seleção brasileira quer. Estou indo muito longe. Só que a seleção brasileira quer. E aí. Trinta minutos. De jogo. Mishael. Fez tudo. Cruzou. E o. Bruno Henrique chutou mal. Trinta minutos. Trinta e dois minutos. Bruno Henrique. Perdeu. Dentro da pequena área. No cruzamento. Que ele chegava. Bateu pro cima. Quarenta e três minutos. Vitinho. Quarenta e três minutos. A pressão era total. O time da portuguesa. Lá atrás. Já não aguentava mais. Essa pressão. Que essa pressão. Veio. Não como do primeiro tempo. Veio. Como segundo tempo de toque de bola. Explorando. A velocidade dos dois. Para exatamente meter a bola. Para o Bruno Henrique. Que já estava perdendo os gols. E para o. Arrascaeta. Que estava ali no meio. Já. Como centroavante. Mais esperto. Que Pedro. Quarenta e três minutos. Vitinho. Rebatida dentro da área. A bola sobrou. Quase na saída. Ali. Pequena área. Pico da pequena área. Ele bateu de perna esquerda. A bola bateu. No. Marcão. E entrou. Empatava o jogo. Quarenta e três minutos. Continuou a pressão. Quarenta e seis minutos. De novo. Cruzamento. Aí é que eu digo. Do Arrascaeta. Ele dominou. Girou. Rapidinho. Antes que chegasse. A cobertura. Dos dois zagueiros. E desempatava o jogo. Aos quarenta e seis minutos. Esse é o Flamengo. Do. Do. Michael. E do Vitinho. Treze minutos. Sete minutos. Nove minutos. Michael. E treze minutos. O Vitinho. Daí pra frente. O Flamengo foi. O Flamengo. Que a galera. Se tivesse. Lá em cima. Gritaria. Esse é o Flamengo. Que nós queremos. Acordado. De olho aberto. Trocando a bola. Positivamente. Não é aquele. Ataque. Mais ou menos. E esse Flamengo. Galera. Ninguém segura. Está ficando difícil. Olha aqui. Vou botar aqui. Crack do jogo. Eu já falei. Esse é o Arrascaeta. Aqui. Para tudo ali. Não tem. Alguém tem dúvida aqui. Do que eu vou falar agora? Se o Arrascaeta fosse o Brasileiro. Quem entraria na ponta de lança da Seleção Brasileira? O Arrascaeta. Alguém tinha que ver esse cara mais cedo. Para trazer ele mais cedo e naturalizar ele. Para ele jogar para a Seleção Brasileira. Joga tudo. Com inteligência. Sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo. Primeiro tempo ele estava aqui. Aí de vez em quando chegava ali. Aí puxava o jogo. Só que o jogo daqui não estava saindo. Aí você fica com uma conversa. Uma outra. Um outro espaço. O negão está aí sobrando. Vai ser campeão de novo. Está acima de branco e vai embora. Ninguém vai chegar para os pontos dele. Está legal? Agora vamos aqui para o abraço. Aí galera. Olha quanto abraço tem aqui. Aperta com a perda aí. Cacá de Almeida. De Diamantino. Mato Grosso. Vitor Freitas. São Gonçalo. André Nascimento. Outro negro. De Cachoeira. Cachoeira Paulista. São Paulo. José, André, Leandro e Gessé. Robro Negro de Canoinhas. É isso? Canoinhas. Santa Catarina. Márcio Cardoso e Luiz Guilherme. De Alô Luiz Guilherme. Um beijo do tio aqui. Luiz Guilherme de seis anos. De Jacaré para Guarro, Rio de Janeiro. Fábio. Estocolmo. Suécia. Fábio. Marcelos. Estocolmo. Lá na Suécia. Valeu, galera. Ernie Pereira. O Brunegro de Pátio de Minas. Nicole. Tricolor de Coimbo. Portugal. Coimbo. Coimbo. Estocolmo. É. Nicole. Valeu. e Gustavo de... Gustavo de... Gustavo de... Não sei isso aqui. De Caxias. Rio de Janeiro. Tiago Tricolor. De doze anos. Hablou o Tiaguinho. Doze anos. De dores do Rio. De dores do Rio Preto. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Deve ser. Vascaína Aline. Vascaína Aline Gonçalves. Valeu, galera. Está meio complicado isso aqui. Está tudo bem. Tiago Tricolor. De doze anos. De dores do Rio Preto. Espírito Santo. Está certo? Meio complicado. Exatamente como o time do Flamengo. No primeiro tempo. Mas no final. Deu tudo certo. Valeu, galera. Tamo junto.